Vamos ver o material. O material é um estojo simples de aquarela. Esse é um dos mais ordinários que podem existir, né? Ele é da linha Estudante, mas que você consegue brincar, você consegue pelo menos entender um pouco como a aquarela funciona. E quando você pegar materiais melhores, você vai poder sentir a diferença e vai ver como você desenha bem. Esses prendedores aqui servem para prender a nossa folha na nossa prancheta. Então eu já apresentei três materiais de uma vez só. Você pode fazer isso, que é uma forma bem simples de você prender a sua prancheta. E por que você deve prender o papel na prancheta? Porque com a água o papel costuma ficar com ondulações. E essas ondulações vão criando poças na aquarela. E isso não é bacana, isso não é legal, não fica bonito. Assim esticadinho você tem mais controle, você pode brincar mais com o seu desenho sem esse tipo de problema. Aqui estão dois potes de água, um para o sujo e outro para o limpo. Um borrifador. Esse borrifador aqui é interessante porque você já pode molhar a página inteira no começo. E depois jogar os pigmentos para que eles formem os desenhos maravilhosos que eles formam sozinhos, sabe? É mágico. Esse aqui é um godê. É uma paleta de cores que eu fiz ontem à noite, que eu estava desenhando. É bem interessante você fazer uma paleta de cores assim e desenhar. E pegar o seu desenho e preenchê-lo com esse paleta. Vai misturando, vai brincando e fica sensacional. Aqui, por fim, os pincéis. Esse aqui é o pincel chanfrado. Você pode ver que ele tem uma ponta reta e triangular ao mesmo tempo. Ele é muito legal para você fazer traços retos e também efeitos. Esse aqui é um dos queridos. Ele tem a ponta fina. Ele serve tanto para você pintar de lado ou pintar de frente, fazendo riscos. Fazendo contornos. É fantástico. Esse aqui é uma versão maior dele, se você precisa preencher mais espaços. E esse aqui é para dar os contornos finais ou para fazer os detalhes. Que é o bem fininho, bem fininho, né? Que também está no livro. Eu deixei todos esses materiais descritos no livro. Aqui, um conta gotas, né? As pessoas falam, não, você coloca adoçante no seu desenho para ficar mais doce. Não, não é isso. O meu desenho, ele é feito de água. Esse aqui é um adoçante que já acabou. Agora, para colocar a mão na massa, eu só preciso de um lápis e de uma borracha. Lápis, borracha e um apontador. Mas isso ficará para a próxima aula, onde aprenderemos a desenhar com as três formas geométricas.